Atenta ao cão, caneta azul da miséria. Gente, pelo amor de Deus, olha essa caneta desse homem, pelo amor de Deus. A música do momento conhece, mano? Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta, caneta azul caneta. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti